Está calor, né? Não, não é só impressão sua. De acordo com a OMM, Organização Meteorológica Mundial, os últimos seis anos foram os mais quentes desde que os registros começaram, em 1880. A causa disso, você já deve ter ouvido falar, o aquecimento global, causado pela intensa emissão de gases do efeito estufa, vem acendendo um alerta na comunidade científica e em dezenas de países ao redor do mundo. Acordos como o Acordo de Paris, em 2015, e a COP27, no final de 2022, vem reunindo lideranças do mundo todo para discutir e traçar metas visando combater esse que já é considerado como um dos maiores desafios da humanidade. A meta desses acordos é uma só, diminuir a emissão de gases estufa. Mas como os países irão substituir combustíveis poluentes por fontes limpas, ou seja, que não emitem gases poluentes como o CO2? Bom, energia solar e eólica são as alternativas mais conhecidas no momento, mas requerem condições geográficas específicas para sua implementação. Com isso, vem se difundindo o que está sendo chamado de combustível do futuro, o hidrogênio verde. Mas como extrair energia do hidrogênio? Bom, esse elemento não é facilmente encontrado sozinho na natureza, estando normalmente associado a outros elementos, como a água, H2O, ou gás natural CH4. Extrair hidrogênio do CH4, por exemplo, envolve um processo chamado de reforma a vapor, onde também é liberado CO2, o que, convenhamos, não resolve o nosso problema. A esse, damos o nome de hidrogênio cinza. Por outro lado, a extração do hidrogênio pela água envolve o processo de eletrólise, que é bem mais limpa. Esse processo usa uma corrente elétrica que passa pelo H2O e o separa em H2 e O2. Porém, esse hidrogênio produzido só será verde se a fonte de energia usada na eletrólise também for verde, ou seja, livre de carbono, como é o caso das energias eólica, solar e hidrelétrica. Esse hidrogênio, quando combinado novamente com o O2, através de uma célula combustível, irá liberar somente água, H2O, além de uma boa quantidade de energia, que é até três vezes maior do que a liberada pelos combustíveis fósseis convencionais. Isso abre uma porta de esperança para o futuro. Imagine as possibilidades. Você estará andando pela sua cidade e os carros estarão emitindo nada mais, nada menos que vapor d'água pelos seus escapamentos. As indústrias poderão trocar seus combustíveis fósseis por hidrogênio líquido, aumentando o rendimento em até três vezes. Enfim, as possibilidades são muitas, e o futuro é certamente promissor.